Fala galera! Hoje eu vou passar pra vocês a música Areia Branquinha. Vou fazer o solo no tempo normal, depois faço lentamente com a tablatura, depois passo os acordes. Vamos lá? Solo fica assim. Lentamente, olha só. Começa aqui ó. De novo ó. Um pouquinho mais rápido, ó. Entendeu? Aí vem. São três batidas em cada ó. Então vai ficar. Aí vem. De novo ó. Aí repete a parte anterior. E vai fazendo. Beleza? Pra tocar a música os acordes. Faço sentido menor. Ré. Vídeo. Esses três acordes.